Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para mim, para nós. E aí, como você está? Espero e peço a Deus que esteja bem. Meus amigos, minhas amigas, por cá DJ Moraes passando para informar que agora é oficial, ok? Por motivos internos, a direção da rádio New Black SP optou por não mais manter a programação da City Black, o som acima do normal na grade da rádio. Passo para agradecer a todos vocês, amigos e amigas, que nesses últimos três anos se proporam a ouvir a programação, mesmo que por alguns minutos, prestigiando tanto a mim, DJ Moraes, quanto ao DJ Sandro Santos, que no último ano passou a fazer parte da City Black. Quero deixar aqui, em nome de toda a equipe City Black, o nosso muito obrigado. A cada um de vocês, tenho certeza que, por nossa parte, membros da City Black, a cada um de vocês nós temos como membros de nossa família. E que, indiferente de rádio ou bailes, todos vocês podem continuar contando comigo, DJ Moraes e com o DJ Sandro Santos, em qualquer situação, seja ela qual for. Saibam que sempre teremos um ombro amigo para cada um de vocês que se tornaram parte de nossas vidas. O ciclo da City Black com a web rádio New Black terminou, chegou ao fim. Mas saibam que, quando entramos na web rádio New Black SP, entramos de cabeça erguida, entramos para somar, fazer com amor, dedicação, respeito a todos os ouvintes e colaboradores, DJs e direção da rádio, e não para subtrair. Cumprimos nossa missão com dignidade, profissionalismo, responsabilidade, comprometimento. Saímos com a certeza de missão cumprida, de estarmos com nossa consciência tranquila. Se em algum momento alguém se sentiu desrespeitado por nós, DJ Moraes e DJ Sandro Santos, em nome da equipe City Black e o som acima do normal, peço perdão e minhas sinceras desculpas. E deixo claro que, indiferente do que passamos nos últimos dias, por palavras ditas por parte da direção, palavras que, em boa parte, têm sim suas verdades. Eu, DJ Moraes, concordo 100% com a direção da web rádio New Black SP, mas discordem 100% com o que foi dito, por dar a entender o quanto a grande maioria dos DJs, colaboradores da rádio, não têm seus valores e que não são dignos de respeito. Seja quem for o DJ do mais novo ao mais velho na rádio, até mesmo a direção, todos têm que se respeitar a história de cada DJ, que contribuíram e contribuem em benefício do movimento dentro do mundo da Black Music. E as palavras ditas pela direção soaram de forma a generalizar negativamente o coletivo, colocando a grande maioria dos DJs colaboradores da rádio com pessoas e profissionais inferiores à direção e suas histórias no cenário da Black Music e na web rádio. Quero que todos saibam que, da minha parte, não guardo mágoas, ressentimentos ou raiva. Pelo contrário, saibam todos que, mesmo não mais fazendo parte da web rádio New Black SP, se algum dia algum DJ da rádio ou a direção vier precisar e me procurar estiver em meu alcance em ajudá-los, todos podem contar comigo. Lembre-se sempre, ninguém é melhor do que ninguém. Indiferente de sua posição social, profissional, cor da pele, opção sexual ou religiosa, somos todos filhos do mesmo Criador. E, sendo assim, aceitando ou não, somos todos irmãos e temos que nos respeitar. Respeitemos uns aos outros, sejamos mais humildes e coloquemos em prática nossa humildade, pois temos certeza que a cor do sangue que ocorre em nossas veias são da mesma cor vermelho, igualzinho aos ouvintes que escutam a web rádio New Black SP ou outras web rádios, aos DJs que tocam na web rádio New Black SP ou em outras web rádios, e que, quando Deus tirar nossas vidas, nossas vidas carnal dessa terra, tudo que conquistamos de bens materiais nessa terra, não levaremos nada para a vida espiritual. Seja sua casa maravilhosa ou simples, seja sua conta bancária cheia de dinheiro ou sua carteira vazia, sua coleção de discos de vinil importados, seus CDs ou discos de vinil piratas, seja seus toca-discos Tecniques MKs ou toca-discos simples, seja sua controladora top de linha ou simples, seja você um DJ que toca ou já tocou em equipe de baile grande, ou um DJ que tocou em uma equipe de bairro, ou um DJ que nunca tocou em equipe nenhuma, enfim, quando você morrer, irá ter o mesmo destino, será sepultado a sete palmos de terra. E todos sabemos que, no fundo, quem sabe de nossas verdades é somente Deus, e a cada um de nós, ele irá julgar se somos ou não merecedores do perdão. Sendo assim, vida que segue. E sigamos em frente pelas estradas da vida, sendo grato a Deus pela dádiva da vida e pela oportunidade de buscarmos nossa evolução espiritual. Um feliz ano novo a todos, repleto de bênçãos de Deus, com muita saúde, amor à vida, amor ao próximo e com muito axé a todos nós. Seu eterno amigo, irmão, Marcos Moraes, DJ Moraes, DJ Sandro Santos, equipe City Black, o som acima do normal, fundada desde 1990, representando com respeito e amor a nossa black music.